O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, Ele está no meio de nós, Senhor Jesus Cristo, segundo o salmo nunca. Glória a vosso Senhor! Naqueles dias saiu um decreto de César Augusto, para ser licenciado a toda a terra. Este primeiro licenciamento e quebrou-se, quando o Quirinho era forneador da Síria. Todos se foram licenciar, cada um à sua cidade. José subiu também da Galiléia, da cidade de Nazaré, da Aleluia, a cidade de Dami, chamada de bem. O ser da casa e da descendência de Dami, a fim de se licenciar, e aí é sobre o escudo. Cristo, a tua ser mãe. Enquanto ali se encontravam, chegou o dia de ela dar a loucura, e teve o teu filho primogénico. Envolveu em paz, no cidadão, com a manja doura, porque não havia ali lugar, para eles não hospedaria. Havia naquela região, uns pastores que viviam nos campos, e guardavam da noite o rebalho. O anjo do Senhor, a próxima recebeu, e a glória do Senhor, se pôr o seu luz. E eles tiveram grande medo. Diz-lhes o anjo, não te vais, porque vos anuncia uma grande alegria para todo o povo. Nasceu-lhes hoje, na cidade de Dami, um Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto o servirá de sinal. Encontrareis o menino receita-se. Envolveu em panos e deitado numa manja doura, e imediatamente Jesus ao anjo, uma multidão do exército celeste, que louvava a Deus e a Deus. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amado. A palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor.